Oh 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 Me notizou, quase que paralisou, deixou o mar, mas ele e o gosto mesmo sei não Se ela me chama e acorda, o que ela pede eu dou Antes aprendi a dizer, não, não, não É toda uma questão, você é legal de sal Subindo no meu canal, mas Me encarou na terra o meu sério E promete o que você quer Eu vou seguir nos seus passos Subindo um fato sobre você Escalando logo pra te oferecer Eu vou, eu vou Subindo as ondas do seu cabelo Sua beleza É o exagero Hoje ela dança e fecha no coração Subindo o cabelo com seus olhos de delusa Ela me empinatizou, quase que paralisou Sua mágica sem me constrimejo sem matou Se ela me chamar, eu vou Porque ela pede a todos Aprende-lhe a dizer Não, não, não Eu vou passar o sal Ser rei de alvissal Eu vou passar o sal 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 O livro aberto de Deus Eu vou seguir nos seus passos Descobrindo o quadro sobre você Escalando o rato pra te oferecer Eu vou passar o sal Subindo as ondas do seu cabelo Sua beleza É um exagero Não me enxergaram Seus pés e bugar sonsa Seus olhos de medo É um exagero Não me enxergaram Não me paralisa Deixa o mar prazer em mim Mesmo sem batom Se ela me chama Eu vou O que ela pede Eu vou Desaprendi a dizer Não, não, não Ela não me enxergaram Mas nem me paralisou Deixa o mar prazer em mim Sem batom Se ela me chama Eu vou O que ela pede Eu vou Desaprendi a dizer Não é Geral assim Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Peripos ecusou Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Peripos ecusou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Peripos ecusou Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Peripos ecusou